Quantos criativos por conjunto você geralmente usa e recomenda? Vou passar um passo a passo aqui rapidinho pra vocês como que eu gosto de criar estrutura, tá? E eu prefiro utilizar com orçamento no conjunto de anúncios, porque aí eu determino que todos vão gastar mesmo. Bom, respondendo diretamente a sua pergunta e depois dou uma dica, eu gosto de 3 a no máximo 5 anúncios por conjunto, tá? Antigamente eu gostava de um só e tal, mas eu percebi que quando você coloca pelo menos 3, o Facebook ele fica mais inteligente e ele entrega pra pessoa que tipo, ele sabe que tem maior chance de converter aquele determinado criativo, né? Isso aumenta bastante a chance de conversão, tá? Eu gosto de criar 1, 1, 1 primeiro, praça em CBO, tá? O conjunto então que tá com orçamento, aí na sequência eu duplico o conjunto de anúncio, triplico ele, né? E aí depois eu vou em conjunto de anúncio e vou duplicando ele várias vezes, trocando interesses, segmentações e tal, mudando o público, beleza? Então é o jeito que eu mais gosto.